E neste domingo é o dia das crianças, hora de sair atrás de presentes. E atenção pais, na hora de escolher o brinquedo, fica atento. O produto precisa conter o selo do Inmetro e informações legíveis nas embalagens. Mais dicas na reportagem, agora do repórter João Pedro Neto. Nesta época do ano é sempre a mesma coisa. Crianças animadas e ansiosas. É muito rápido, alta velocidade. O dia das crianças é um homem tanto. E atenção pais, vários cuidados devem ser tomados na hora de comprar um brinquedo. Uma das principais orientações é fazer a escolha de acordo com a idade da criança. Alguns produtos podem ter partes cortantes ou muito pequenas que ofereçam riscos. A faixa etária do brinquedo deve estar visível na embalagem, que também deve ter informações sobre conteúdo, instruções de uso e montagem, além dos dados do fabricante. Com dois filhos, a terapeuta Ângela Cristina está atenta às regras. Olhar sempre a embalagem, ver se está adequado. Uma outra dica é que o cliente deve comprar os brinquedos sempre em lojas autorizadas, nunca no mercado paralelo. Exigir sempre a nota fiscal e verificar o selo do Inmetro, que indica se o produto passou por testes de segurança. Pesquisando presentes para dar à sobrinha, a aposentada Zuleide de Moraes conta que na hora de escolher, não se preocupa só com o gosto da pequena. Tem que ver a idade do brinquedo, se é compatível com a idade da criança, se é material bom, que não tem peças que a criança pode engolir. Tem que ver tudo, mas aqui é para a idade dela mesmo, dois aninhos. E atenção, se você encontrar um brinquedo sem o selo do Inmetro, pode ligar para o telefone 0800 285 1818. A ligação é gratuita. . . . . .